Foi o primeiro festival de cinema a realizar-se desde o início da pandemia de Covid-19 e o fim do confinamento. O Festival Internacional de Cinema da Transilvânia decorreu seguindo as regras que pretendem evitar contágios, mas não se deixou de celebrar a sétima arte nesta região rumena. O diretor artístico do evento diz que foi uma edição simples, mas ao mesmo tempo complicada, estressante. Mas em última análise, reconfortante. O que parecia complicado no início foi simplificado ao longo do festival. O que parecia absurdo ganhou relativa normalidade. O filme de estreia da realizadora australiana Shannon Murphy, Baby Teeth, arrebatou o principal galardão, o troféu Transilvânia e o prémio do público. A 19ª edição do evento tinha sido cancelada devido à pandemia e acabou adaptada a um formato ao ar livre para cumprir as regras impostas pelas autoridades. A 19ª edição do evento tinha sido cancelada devido à pandemia e depois da pandemia. A 19ª edição do evento tinha sido cancelada devido à pandemia.